E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, presta atenção na promoção Pinte Sua Sala. O programa agora e a BMC Casa de Tintas tem uma super promoção para deixar sua sala um brinco para comemorar o Natal de 2018 com muito glamour. Vai se enviar uma frase com uma foto dizendo por que você merece ter sua sala pintada pela BMC. Envia para o nosso WhatsApp, está aí na tela e concorra. O resultado vai ser agora em dezembro aqui no programa da comunidade, fica ligado. BMC tem cinco endereços para melhor atender você. Na Avenida Borba, na Cachoeirinha, na Altaz Mirim e Estrada do Manoa, Avenida Brasil e na Estrada dos Franceses. BMC Casa de Tintas e programa agora, deixando sua sala um brinco. Doze horas e quatro minutos, chove forte na cidade nesse momento. A gente vai trazer destaque para você de polícia. Ontem à noite um assaltante morreu, depois de ser atingido por um tiro na cabeça. Ele estava dentro de um micro-ônibus cometendo o assalto quando um dos passageiros efetuou o disparo. Valdir Adriano acompanhou tudo e traz os detalhes para a gente. Roda! Foi na Avenida de Jauma Batista, na Chapada, uma das vias mais movimentadas da zona centro-sul de Manaus. A dupla de assaltantes estava neste micro-ônibus, que fazia o trajeto do centro até a zona centro-oeste da capital. Os criminosos embarcaram em um ponto de ônibus próximo ao local do crime. Eles anunciaram o assalto logo em seguida. Um dos passageiros percebeu a ação dos bandidos e resolveu reagir e atirou na cabeça do assaltante que estava armado. Foi apenas um disparo. O rapaz morto foi identificado como Ramon Souza Braga. Informaram via telefone que havia dois indivíduos que efetuaram roubo dentro do micro-ônibus aqui, o 844. De imediato eu desloquei aqui a dupla de mortos da polícia militar, que chegaram aqui ao local, que é uma área da 23ª Cicomba. Como é fronteira com a 22ª, a gente veio dar apoio. Quando chegou lá no local aqui, o indivíduo já tinha sido alvejado com um tiro na cabeça. E já veio a óbito. E quem efetuou o disparo não sabemos, mas estava dentro do ônibus também. E existia um segundo infrator também que conseguiu se evadir do local, que também estaria armado. Ainda o indivíduo que veio a óbito ainda está com dinheiro do roubo aqui do micro-ônibus, mais ou menos em torno de 120 reais. Esta jovem estava dentro do coletivo e presenciou a ação dos bandidos. Foi super violenta a ação deles toda. Nem sim. Eles entraram ali na frente depois do plaza. Eles entraram e já entraram anunciando o assalto. Foi quando o rapaz de trás, o que morreu, ele ficou tirando as coisas dos outros. O celular, apontando a arma para as pessoas. E quando chegou em uma determinada parte, que foi ali no meio, foi quando esse rapaz sacou a arma. Eu não sei, eu não vi. Ele sacou a arma e atirou no rapaz, que foi na cabeça. O comparsa do suspeito, que é irmão dele, fugiu do local, mas foi capturado pela polícia minutos depois na zona norte da capital. Ele foi identificado como Ronaldo Souza Braga. O justiceiro não foi localizado. Com o bandido morto, a polícia encontrou esta pistola 9mm de fabricação israelense. Além disso, foram recuperados cerca de 120 reais, que seria roubado pela dupla. Irmãos, imagina a mãe recebendo essa notícia e os dois unidos no crime. O Jesus está se esforçando e ajudando o outro para fazer coisa boa. Estão aí, agora um vai ser enterrado e o outro está preso. Que família, né? É difícil, né? 12 e 7. Três criminosos assaltaram uma loja de eletrodomésticos a TV Lar, no bairro Cidade de Deus. De novo, nós trouxemos aqui, não tem nem uma semana. Foi outra loja? Foi essa loja, não foi não? A diretor está me dizendo que não foi a mesma, mas foi TV Lar também, que assaltaram. E a gente vai trazer para vocês as informações, porque eles renderam, os criminosos entraram, renderam funcionários, clientes, levaram 50 aparelhos celulares. O Luiz Rodrigues traz os detalhes. Roda para mim. É isso mesmo, Márcia. O crime aconteceu por volta de uma e meia da tarde desta última segunda-feira. Os funcionários estavam saindo para o almoço. O segurança estava acompanhando a gerente até a sala dela. Foi o momento em que os três suspeitos entraram no local. Um deles estava rendendo os clientes que buscavam atendimento à lotérica. Os outros dois vieram diretamente aqui no balcão. Chegaram com alicate e arrombaram. E levaram aproximadamente 50 aparelhos celulares. A 13ª SICOM chegou aqui no local, mas já era tarde. Eles três fugiram em um Fox Prata, dessa placa que você está vendo agora aí na imagem. Eles ainda acabaram esquecendo uma mochila que estava com munição intacta. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança, mas a loja não permitiu que nós divulgássemos. Apenas a polícia tem essas imagens e vai utilizar para dar início às investigações. Eu volto com você ao estúdio. 12 horas e 8 minutos. A gente trouxe a semana passada o assalto a uma das lojas da TV Lá, com imagem, inclusive, do sistema de segurança, onde os bandidos renderam os funcionários, renderam os clientes. A gente viu crianças se jogando para debaixo da mesa, ali debaixo das divisórias, desesperada também, para tentar fugir da ação dos bandidos. Está demais. Já deu. Já passou. Essa placa que estou vendo aqui pode ser da placa que foi utilizada no roubo. É a placa que foi utilizada no roubo. Obviamente a gente está vendo aqui as imagens. Já deu. Está demais isso, viu? E em plena luz do dia. Eles não têm medo de entrar na loja, uma loja dessa grandiosidade. Agora os donos, os proprietários, vão ter que providenciar segurança armada para ver se adianta alguma coisa. Segurança armada dentro de uma loja dessa inibe os clientes, inibe as vendas, né? É um problema, mas ninguém sabe o que fazer. Ou inibe o cliente, mas traz a segurança que o caso requer, ou então conta com a sorte. Que é demais, viu? 12 horas e 9 minutos. A Polícia Civil apresentou um eletricista denunciado por estuprar a enteada. Dos 5 aos 17 anos, 12 anos. 12 anos essa adolescente ficou sendo estuprada. 12 anos. É destaque que a gente vai trazer para você com o Vitor Gouveia. Roda. Olá, Márcia. Nós estamos aqui na DEPICA, que é a delegacia especializada em proteção à criança ou adolescente, onde foi apresentado um cidadão de 47 anos. A sua identidade não foi divulgada para preservar a imagem da vítima. Ele é acusado de estuprar a sua enteada dos 5 aos 17 anos. Quem vai explicar melhor para a gente esse caso é a delegada Joyce Coelho, que é da especializada em proteção à criança ou adolescente. Bom dia, delegada. Explica um pouquinho para a gente sobre esse caso. Pronto. Nós recebemos a notícia desse fato em outubro do corrente ano. No entanto, é um caso de estupro crônico, que a vítima vem sofrendo desde os 5 anos de idade, ou seja, desde 2005. E ele confessa os fatos. Em decorrência disso, ela sofre muitos transtornos psicológicos. Essa criança foi abrigada aos 8 anos de idade, viveu 2 anos em uma instituição em decorrência desse abuso. E em seguida foi entregue novamente à família e voltou a ser violentada até os 17 anos. Ele está sendo recolhido, foi interrogado, admitiu o estupro da enteada, negou o da filha, mas as investigações vão prosseguir. Doutora, ele está sendo indiciado por estupro de vulnerável. A mãe dessas meninas, ela pode ser indiciada por alguma coisa, omissão, esse caso? Com certeza. Nós vamos fazer todas as oitivas, perícias e exames necessários e possíveis. E ao final, entendendo que a omissão realmente dela foi uma omissão dolosa, que acredito que sim, porque a jovem nos relatou que aos 8 anos chegou a contar para a mãe e ela pediu que ela perdoasse o padrasto. E quando voltou, permitiu novamente que uma criança de 8 anos fosse abusada sexualmente. Então, provavelmente, ao final, será indiciada também pelo mesmo crime na modalidade de omissão. Obrigado, doutora. É isso aí, massa. Esse caso crônico de estupro de vulnerável, mas findou aí com a prisão desse eletricista de 47 anos. Volto com você aí no estúdio. Minha nossa senhora, a mãe vira para a filha e diz, perdoe seu padrasto, porque ele está estuprando você. Não tira o homem de casa e permite que ele continue estuprando a enteada. Que é isso? Que mundo é esse que nós vivemos que eu não estou mais entendendo nada? Não estou entendendo nada, viu? Me amassa, porque eu estou passada. É mais ou menos por aí. E olha, ele está de balaclava, que é essa máscara aí, né? Para poder cobrir o rosto dele. Não é para defender ele, não. Para defender a enteada. Para que ela não seja reconhecida, porque ela não merece passar por mais esse constrangimento. Porque ainda tem gente que não tem noção e que ainda tira onda. Doze e doze. Vamos para a Parintis, porque lá, infelizmente, também temos denúncia de estupro. Duas crianças foram estupradas. Uma criança de 8 anos era estuprada pelo avô. Desde os 6 anos de idade. Teve as partes íntimas dilaceradas, gente. O que é isso? O Tadeu de Souza traz os detalhes para a gente direto da Delegacia de Parintis. Tadeu? Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, parintinenses que moram na capital do estado, que estão acompanhando o programa da comunidade. Márcia, nós estamos aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra Mulheres. Estamos com a titular, a Delegada Alessandra Trigueiro. E a Delegada Alessandra Trigueiro vai conversar conosco a respeito do aumento do número de violências domésticas registradas aqui na Delegacia da Mulher. Realmente aumentou a demanda em relação à violência doméstica e familiar. Foram lavrados três flagrantes de lesão corporal leve. Foram encaminhados à justiça e os presos vão ficar à disposição da justiça. Bom, tem um detalhe aqui, nesses casos, Márcia, que as mulheres precisam tomar consciência. Agora há pouco eu cruzei aqui, quando chegava aqui na Delegacia da Mulher, com uma das vítimas. E ela tinha vindo aqui retirar a queixa. Ou seja, todos os casos que ocorreram essa situação aqui na Delegacia da Mulher, depois os companheiros, os maridos fizeram pior. Mataram essas pessoas que retiraram as queixas que fizeram contra os seus respectivos companheiros aqui na Delegacia da Mulher. Aquela desculpa, é não, ele só faz isso quando ele está bêbado e tal. Lamentavelmente, todos os casos, todos os registros que foram feitos aqui e que não tiveram andamento, não prosseguiram, porque as vítimas retiraram depois a denúncia, o boletim de ocorrência, a queixa que foi feita. Todos os casos terminaram em morte. Há ainda outra situação aqui, dois casos de abuso de menores, de crianças. Um envolve o próprio avô da vítima e outro o padrasto. A Delegada dá detalhes. Isso, essa última semana nós recebemos duas denúncias, nós estamos averiguando. Foi instaurado o inquérito policial e realmente há fortes indícios, né, numa situação numa comunidade e outra situação aqui mesmo na cidade de Parintins. Muito obrigado, Delegada Alessandra Trigueiro. E ainda com relação a Parintins, o nosso destaque agora é com relação à gasolina. Está acontecendo, ou melhor, aconteceu na manhã de hoje, no plenário Raimundo Almada, da Câmara Municipal de Parintins, uma reunião com todos os empresários no setor de combustível aqui em Parintins. É que o preço da gasolina em Parintins não baixa, continua acima de R$ 4,00 e a Câmara tomou para si essa responsabilidade de questionar os empresários do setor para saber por que que em Manaus o preço baixou e aqui no interior ainda não baixou. Mas nós não temos ainda o resultado dessa reunião. O presidente eleito da Câmara Municipal de Parintins, o vereador Telo Pinto, prometeu para hoje à tarde fazer um relato, uma conclusão do que foi discutido com os empresários na manhã de hoje aqui na ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Segundo as informações que ele trouxe hoje cedo no boletim, a gasolina lá em Parintins está R$ 4,90. R$ 4,99, R$ 4,97, por aí. R$ 4,90. Enquanto que aqui em Manaus, aqui na capital, está R$ 3,95. Não é isso que a gente tem visto? Não, R$ 3,95? Não, R$ 3,35. R$ 3,94, R$ 3,95. Olha, são 12 horas e 16 minutos, agora a gente fala sobre duas prisões ligadas também à violência sexual contra crianças. Em um dos casos, um homem foi preso em Manaus, suspeito de aliciar uma menina de 6 anos. No outro, em Careiro, região metropolitana, o suspeito teria estuprado uma criança de 7 anos. É o Luiz Rodrigues que conta os detalhes. Um dos crimes aconteceu no município do Careiro Castanho, onde neste último domingo, Eleomar Lima Costa, de 43 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do próprio município. Ele é suspeito de estuprar uma menina de 7 anos de idade. De acordo com a polícia, ele estava sumido desde o dia do crime, mas acabou sendo reconhecido por populares que denunciaram Eleomar, que já tem o mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido até a delegacia, aonde está preso. Já um outro crime aconteceu no bairro do Japiim, zona sul da cidade, onde o idoso de 63 anos é suspeito de aliciar uma criança de 6 anos de idade. De acordo com a polícia, a denúncia foi feita após a criança relatar para a mãe que o vizinho teria tocado em suas partes íntimas. O idoso negou tudo e afirmou não passar de um mal entendido. Segundo ele, ao pegar uma tigela, a mão acabou deslizando sem querer e foi quando ele tocou nas partes íntimas da criança. O idoso foi conduzido até a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, aonde passa pelos procedimentos cabíveis. 12 horas e 17 minutos, sem querer. Fala sério. Vamos lá que a gente vai agora falar com o Emerson Santos. Vamos falar de coisa boa, mudar aqui um pouco o tom dessa conversa que a gente trouxe agora com essas últimas notícias aí, tanto da capital quanto do interior. O Emerson Santos está no centro da cidade. O que você traz para a gente no nosso Minuto Oferta, Emerson Santos? Isso mesmo, Marcia Lasma, eu estou aqui na Marechal Deodoro, sabe onde? Na loja Show dos Calçados. Quem tem preço tem tudo e tem um outro detalhe também. Você já comprou essa roupa, agora está faltando calçados, né? E eu estou aqui com o Paulo, que é o gerente da loja Show dos Calçados, para falar de promoções e ofertas. Não é isso, Paulo? Vamos começar a primeira oferta. A primeira oferta, aqui, ó. Vamos falar dessa oferta, novidade para você comprar hoje. Primeira oferta aqui, sandália Andrax, aqui, ó, de 50 por 30 reais, já. Ó, quem quiser comprar, pessoal que gosta de sandália rasteira aqui, a mulherada aqui, ó, está aqui a sandália Andrax de 50 por 30 reais. Aí tem mais promoções aqui, a loja é inteira, gente, cheio de ofertas e promoções para você aproveitar. Nós temos aqui os tênis também, não é isso? Isso, temos os tênis aqui, ó, os tênis que aqueles que querem malhar, ou mesmo trabalhar com tênis, entendeu? Um tênis mais leve, mais macio. Aqui nós temos também o tênis de 80 por 48. Aqui na Marechal Deodoro, é o ponte certo para você vir fazer suas compras, aproveitar e economizar. Está todo mundo comprando e economizando. Os vendedores estão te aguardando para você vir fazer todas as suas compras. Olha esse aqui, esse aqui é maravilhoso, hein? Esse daqui é a bota para os jovens, jovens que gostam de bota, né? Curtir aquela botinha, está aqui, ó, de 70 por 49, viu? O Show dos Calçados é o verdadeiro Papai Noel, dando presente para todo mundo. É isso aí, esse aqui é a cara do nosso diretor de jornalismo, Ivan Nascimento. Parece com ele e ele vai comprar aqui na melhor loja. Show dos Calçados, quem tem preço tem tudo. Os quatro cantos da cidade de Manaus estão aqui comprando, aproveitando e economizando. E as formas de pagamento? As formas de pagamento são cartão e dinheiro, entendeu? São cartão de débito, crédito e dinheiro. Todos os cartões aceitamos, tá? É isso aí, então faça um convite para os nossos telespectadores vir hoje comprar e economizar. Aqueles que ainda não compraram, que estão pensando, estão pesquisando. Não adianta pesquisar, o Show dos Calçados vende mais barato. Aquele que tem preço e tem tudo. É isso mesmo, então vem para cá, você também. Vamos encerrar daqui, porque é o seguinte, gente. Show dos Calçados, quem tem preço tem tudo. A loja está aqui, te aguardando para você fazer as suas compras aqui na loja. Show dos Calçados, quem tem preço tem tudo. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade. Show dos Calçados, quem tem preço 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 tem preço